Onde há poucos dias eu recebi uma pergunta muito interessante e se referia a baterias de ferramentas. É possível utilizar uma bateria de uma marca em outra? Eu consigo usar uma bateria da DeWalt na Cresce, por exemplo? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, está interessado? Vem comigo! Bom, e se você está interessado em ferramentas, a bateria, elétrica, piromática, a gasolina, fala nessas ferramentas, um parceiro nosso, link aqui embaixo na descrição. Então, vamos lá. Seguinte, todas as marcas hoje têm trabalhado no seguinte sentido, de que você tem uma bateria que é intercambiável com o de outra ferramenta. Então, você consegue tirar, usar a mesma bateria nas mais variadas linhas. A DeWalt, inclusive, tem ferramentas com bateria 60 volts, que são baterias que funcionam também, né? São um sistema flex, eles chamam de flex volt, que funcionam tanto para 60 quanto para 20. Então, eu posso pegar uma bateria de 60 volts e encaixar numa ferramenta que é compatível com isso, ok? Então, essa é uma coisa. A Bosch é a mesma coisa. Então, você tem... A Bosch chegou agora ao ponto de pegar todas as baterias 12 volts, todas as ferramentas 12 volts usam exatamente a mesma bateria, todas as ferramentas 18 volts usam exatamente a mesma bateria. A Makita tem isso, a Workz tem isso, inclusive, da Workz eles chamam o sistema de Power Share, onde você pode pegar... Essa aqui é uma bateria de 20 volts e 2 ampere e você pode trocar por uma aqui, ó. Essa também é 20 volts, só que é 4 ampere. Você pode pegar, vai trocar e vai funcionar normalmente, ok? Então, isso é uma coisa já corriqueira no mercado e que, é claro, tem vantagens para a gente, que é consumidor, eu já falei sobre isso. É você pode simplesmente pegar, definir uma linha, uma marca que você goste e seguir nela. Com isso, você chega a um ponto como eu, por exemplo. Dessa bateria aqui da Bosch, eu devo ter talvez umas 8 ou 10. Isso, em função do passar do tempo, você vai tendo ferramentas e você vai chegando nesse limite. É claro que tem gente que tem muito mais do que eu, mas essa é uma grande vantagem. Então, você tem autonomia, ok? Beleza. Bom, então vamos agora analisar. Eu tenho aqui, ó, uma esmerilhadeira da Cress, tem uma bateria de 20 volts, 4 ampere. Eu tenho essa aqui da Dewalt, ó, 20 volts também, 4 ampere também, ó, bateria muito parecida, muito, muito similar, né, em todos os sentidos, mas funciona a amarelinha na pretinha? Vamos ver se funciona. Uma Dewalt na Cress, ó, ela quase encaixa, tá vendo? Ó, ela quase encaixa, só que não chega a encaixar, tá vendo? Bom, vamos tentar de novo. O contrário já sabe que não vai funcionar, mas vamos pegar aqui, ó, tem uma, o Esco, que tem uma bateria muito parecida com a da Bosch, ó, as duas baterias são muito parecidas, tem sim suas diferenças, mas será que pelo menos ela encaixa? Ó, não, não encaixa, tá? Não encaixa, realmente não encaixa. Isso porque, gente, a ideia é que, imagina a situação, você tem uma esmerilhadeira da Dewalt, uma serra tico-tico da Dewalt, trabalhando com uma bateria da Cress e da Defeito. Você vai reclamar pra quem? Você vai brigar com quem? A culpa é da bateria? A culpa é da ferramenta? Então, até pra preservação das empresas, preservação do nome, e é claro que do ponto de vista marketing também, não seria nada agradável eles verem isso. Então, enfim, mas pensando aqui do ponto de vista consumidor, que eu acho que é o que mais interessa, e se der problema? A culpa é de quem? Ferramenta é queimar? E aí, você vai levar pra assistência técnica? Ele vai falar o quê? Eu tava com a bateria? Complicado, não é? Agora, vamos ver uma coisa? Eu tenho uma Cress e eu tenho uma Works, são do mesmo grupo. Positec, será que encaixa? Olha, também não encaixa. Também não encaixa. Então, infelizmente, não adianta. Realmente, você tem que se manter dentro de uma mesma linha. E é claro que além desses pontos de vista do marketing, do ponto de vista comercial, estratégico de fidelização, tem um aspecto técnico também. E como eu disse, e se der problema? Não é só o encaixe externo. Você tem a questão do encaixe interno. Você tem ainda uma outra questão, que pode ser uma inversão de polaridade também. Sai do lado negativo, do lado positivo. Enfim, tem toda uma sequência de coisas que realmente, mesmo se encaixar, eu diria o seguinte, não use, porque como eu não tenho tudo aqui na minha bancada, pode acontecer sim, de você pegar alguma marca ou outra e realmente encaixar. Salvo se o fabricante diz que pode, que está autorizado. Por exemplo, eu nem teria uma resposta para vocês hoje, se uma DeWalt vai servir com uma Stanley. Em alguns casos talvez sim, na maioria creio que não, até tenho quase certeza que não vai encaixar, mas se encaixar e o fabricante falar que é ok, ok, tudo bem, isso já vai vir geralmente especificado. Inclusive nesse caso em especial, que é de um mesmo grupo, é o mesmo caso aqui da Works com o da Cresce. Se for compatível, eu diria que você pode usar. Se encaixou, beleza, funcionou, você pode usar. Se não encaixou, encaixou meio forçado. Olha, esquece, não use, porque você pode ter um grande prejuízo, tá bom? Então é isso, era só respondendo mais uma pergunta. Se vocês tiverem as suas perguntas, não deixe de mandar. São muitos comentários, realmente são milhares de comentários por mês. Então eu não consigo ler tudo, o que dirá responder tudo. Mas na medida do possível a gente vai selecionando e vai trazendo as respostas aqui, que realmente atendem a muitas pessoas ao mesmo tempo, ok? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Não deixe de mandar sempre os seus comentários aqui para o canal, tá bom? Então, ó, todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu e fui! Deixa eu ir lá colocar minhas ferramentas de volta no lugar.